Você morre de preguiça de pensar em meta de ano novo? Você já tentou fazer alguma coisa, escreveu num caderninho o que você queria realizar no ano pra chegar no final e falar, putz, nem lembrava que era isso? No vídeo de hoje eu vou mudar essa história, eu vou te dar várias estratégias pra você adotar hábitos e diariamente ir se tornando a pessoa que você quer ser ao final desse ano. Essas dicas são válidas não importa qual seja o seu objetivo. A gente vai falar aqui de estratégias pra você usar aí um pouquinho de conhecimento pra mudar a sua vida. Se inscreva no canal, já deixa o seu like e vamos começar! Vamos falar então o que é uma meta? Meta é aquilo que a gente vai seguir ao longo de um determinado tempo. Meta é aquilo que vai guiar a gente por determinado tempo até a gente alcançar aquilo que a gente quer. Eu acho importante a gente lembrar do que é, porque muitas vezes uma das coisas que faz com que a gente se sinta meio... A palavra fracasso eu acho muito forte, mas assim... Que a gente não realizou... Frustrado. Frustrado, melhor. Que a gente não realizou nada no ano, que... Ah, tô parado no mesmo lugar, não fiz nada. É que a gente não sabe onde a gente quer chegar. E no fim do ano começa a se falar muito sobre metas, sobre o ano que passou e tal. A gente acaba... É, minha meta pro ano que vem... E aí a gente nem pensa direito sobre aquilo, escreve às vezes num caderninho, numa agenda e esquece daquilo no resto do ano. Continua vivendo a vida como sempre viveu e aquilo ali é uma grande perda de tempo, né? Não faz sentido pra você, você não se esforça pra chegar naquele lugar, não vale de nada. Eu só consegui, de fato, entender que era factível alcançar uma meta quando ela tinha a ver com aquilo que eu quero pra mim. A primeira meta que eu consegui, assim, pensando de ano novo, sabe? Que eu consegui realizar foi melhorar o meu sono. Ter um sono de qualidade. Porque eu passei a minha vida inteira e tem muitos vídeos aqui no canal mais antigos, né? E vocês me acompanham aqui nesse canal, vocês sabem que eu sou uma pessoa que tem dificuldade pra dormir. Aliás, quem me segue lá no Instagram, arroba chata de galocha, vê mais essa minha luta diária pra conseguir pegar no sono, pra conseguir relaxar à noite. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então quando eu bato a cabeça na cama à noite, geralmente eu fico pensando em um milhão de coisas, sabe? É muito difícil pra mim relaxar. E isso começou a me afetar muito. Eu comecei a entender a importância de dormir melhor, porque eu gosto muito de ler e comecei a ler livros. Sobre o tema, primeiro eu li um livro que chama muito seus horários, muito sua vida. Depois eu li um livro que chama O Poder do Hábito. E depois eu li um que chama Porquê Nós Dormimos. E aí depois de eu ler esses três livros, eu entendi que eu realmente precisava cuidar daquilo. Porquê que era importante, porquê que eu sentia falta. E fiquei ali trabalhando ao longo do ano pra conquistar aquela meta. Eu queria dormir bem. E eu fui fazendo tudo que eu podia, tudo que estava ao meu alcance, pra dormir direito. Eu não vou explicar exatamente o que eu fiz, porque não é o foco desse vídeo. Mas eu só consegui realizar a meta quando ela fazia sentido pra minha vida. Então assim, se no final do ano eu tivesse falado, ah, minha meta é ganhar dinheiro. Sabe? Fazer exercício. Ou coisas genéricas desse tipo. Primeiro que é muito mais fácil você abandonar essa meta, porque ela é genérica demais, né? Então é importante que a meta seja algo fácil de você definir. E ela precisa ter a ver com você como pessoa, com seus valores, com o seu objetivo, com a vida que você quer ser, quer ter, com a pessoa que você quer ser no futuro. Então a primeira coisa que eu queria falar sobre meta é isso, assim. Que a gente precisa pensar bem. E a segunda coisa é pensar em quantas metas você será, consegue administrar ao longo do seu ano. Porque também já aconteceu comigo, de eu falar, ah, então tá, vamos listar cinco coisas. Aí eu listo lá cinco coisas. Mas eu não consigo, não tenho tempo hábil na minha vida pra me dedicar a cinco coisas diferentes e ainda, sabe, cumprir as minhas obrigações. Eu não tô, né, eu preciso fazer, preciso trabalhar, preciso arrumar a casa, preciso cuidar da minha filha. Eu sou casada. É como se em um ano você fosse resolver a sua vida em tenda. Exato. Não é, cara. Não é. E eu acho, assim, pra mim, acho também isso é bem pessoal. Pra mim, Luísa... Luísa é engraçado, né? Pra mim, Lu, não funciona eu querer focar em coisas diferentes. Pra mim, funciona focar em uma coisa só. Até eu conquistar aquilo, aí eu subo o próximo degrau, que é onde eu quero chegar na minha vida. E aí, a gente vai tentando um pouquinho de cada vez e eu tenho, nos últimos anos, dedicado cada ano a uma coisa específica. Teve o ano do sono, teve o ano do exercício, teve o ano das finanças, que foi ano passado, vocês se lembram? Eu vou dedicar o meu 2022 a chegar nessa meta, que é ser uma pessoa organizada financeiramente. Até tem vídeo aqui com a Lilian, que foi a pessoa que esteve do meu lado me ajudando nisso ao longo de 2022. Então, pra mim, funciona dessa maneira. Eu gosto de ter uma meta só pra eu ir atrás e ir me aperfeiçoando pra eu chegar no final do ano e me sentir realmente realizada com aquilo. Eu tenho vários vídeos aqui no canal em que eu falo sobre planejamento, sobre metas, mas eu acho que é sempre importante a gente lembrar alguns pontos. E aí, como sempre, vou indicar pra vocês, o poder não é o poder do hábito. Gente, eu confundi isso até na legenda do Instagram que eu postei outro dia. O livro Hábitos Atômicos do James Clear, O Poder do Hábitos, foi o primeiro livro que eu li sobre hábitos. Então, foi o livro que me trouxe curiosidade sobre isso, que me fez querer entender mais e que me deu um estalo, assim, pra essas mudanças que eu fiz na minha vida. Só que eu considero esse livro, o Hábitos Atômicos, o melhor de todos, que eu já li sobre hábitos. Eu já li outros além deles, mas esse daqui... Eu tô lendo o livro, né, galera? E assim, tava lendo nas minhas férias. E eu ficava imaginando o que as pessoas ficavam achando de eu com esse livro todo marcado. Tipo assim, ele tá fazendo um, sei lá, uma tese de doutorado sobre o livro. Eu gosto de marcar as frases mais impactantes ou aquilo que tem mais a ver comigo, assim, porque depois, muitas vezes, eu faço tipo um fichamento do livro, sabe? Eu vou e vou voltando em cada uma dessas páginas que eu marquei e faço um resumo, assim, de coisas que podem ser úteis, né, pra eu lembrar daquela mensagem, daquelas coisas que eu aprendi com aquele livro. E aí, eu queria destacar uma das coisas desse livro pra vocês que tem muito a ver com o que eu tô buscando nesse ano. Uma das maneiras de você facilitar a criação de um novo hábito, seja ele dormir melhor, fazer exercício, comer melhor, sei lá, trabalhar com mais foco, qualquer que seja, é você modular o seu ambiente pra facilitar a adoção daquele hábito. Tem bem a página do livro que fala sobre isso, que fala que o ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Somos transformados pelo mundo ao nosso redor. Todo hábito depende do contexto. Isso aí é uma lanchonete de um hospital que eles colocaram mais água em vários lugares e eles aumentaram o consumo de água em, acho que, tipo, 18%. Tem até um número parecido, assim. E diminuíram o de refrigerante porque simplesmente só modularam o ambiente, colocaram mais garrafas de água em vários lugares e as pessoas começaram a tomar mais água. Tem aqui um diagrama que ele exemplifica. E isso, gente, falando em hábitos em geral, eu tenho certeza que já aconteceu, por exemplo, um dia que você vai ter que acordar mais cedo porque, sei lá, você tem uma viagem e seu voo ou, enfim, você tem que sair, você tem que estar no lugar às 6 da manhã e geralmente você acorda nesse horário e tal. O que que eu geralmente faço quando isso acontece? Eu já deixo separada a minha roupa e tal pra não perder tempo, né? Porque eu vou estar cansada, é um horário diferente pra mim e tal. Pra adotar um novo hábito, você faz a mesma coisa, pensando em tornar muito fácil você fazer aquela ação que você quer tornar um hábito. Você quer comer mais frutas e verduras na sua, no seu dia a dia. Se você chega em casa do hortifruti e simplesmente coloca as coisas na geladeira, quando você for consumir, você vai ter que lavar, secar e aí deu preguiça e você pegou um biscoitinho e não vai comer aquilo. O que que você pode fazer pra facilitar? Quando você vier com as compras de casa, já deixa tudo higienizado, tudo certinho, pronto pra consumir, porque daí é só você pegar, colocar no prato e comer. Isso vai facilitar. Uma outra coisa que até, no turno da minha cozinha antiga que tem aqui no canal, algumas pessoas até notaram e colocaram nos comentários. A gente tinha uma fruteira que ficava bem à mostra, assim, na frente da geladeira e numa altura que era uma das principais coisas que você via na cozinha. E com isso, na hora de pensar, ai, o que que eu vou comer? Eu tô com fome. Você vê a fruta? Você pega a fruta e come, porque ela tá ali, ela tá higienizada, ela tá pronta. Então, deixar as coisas à mão pro seu cérebro, seu cérebro não ter que decidir na hora. Motivação, gente, e é essa a grande história, né, por trás da gente querer tornar as coisas um hábito. Motivação é tipo um músculo. Você acorda de manhã, você tá descansado, aí você consegue, né, não, não vou comer, sei lá, essa... Chocolate. É, não vou comer esse chocolate no café da manhã, não, vou comer aqui, isso aqui, mais saudável e tal. Vai passando o dia, você vai ficando cansado, teve uma situação estressante no trabalho, pegou muito trânsito, seu filho ficou doente. São oito da noite, você vai jantar, você olha e tem um chocolate, você vai comer o chocolate, entendeu? Porque o cérebro, ele é assim, ah, uma dopaminazinha, delícia, é tudo que eu tô precisando. Mas, se você não tivesse um chocolate à vista, coloca um pouco mais alto, ou às vezes nem compra em casa, você não come. O negócio de tornar invisível, né, aquilo que você não quer. Então, tipo assim, o chocolate, cara, guarda num lugar muito difícil e muito inacessível, você esquecer dele. E esse é um exemplo, né, da alimentação, mas, por exemplo, ah, não, eu quero todo dia, antes do trabalho, ir na academia. Então, já deixa a sua roupa separada, porque você vai acordar, você não vai nem pensar, você vai ver a roupa e já vai sair vestindo, quando você parar, você já tá lá dentro da academia. Então, todo o hábito que você vai adotar, ah, eu quero ler mais, deixa o livro no lugar que você vai ler. Ah, eu quero escrever um diário. Eu tô adotando agora um hábito de um diário novo, que eu tô escrevendo de manhã. Isso não é comum pra mim, eu tenho o hábito de escrever um diário à noite, mas eu tô querendo adotar esse hábito novo. O que que eu faço? O diário novo fica aberto na página que eu vou escrever com uma caneta em cima, do lado do meu celular, que é o meu despertador. Então, eu levanto e ele já está lá à mão, pronto pra eu escrever nele. E isso, gente, é uma maneira simples de você facilitar a sua tomada de decisão e a adoção desse hábito, porque você não dá espaço ali pro seu cérebro mudar de ideia. Você simplesmente segue o plano pra você sair repetindo esse hábito e alcançar a sua meta lá no seu final do ano. Sabe uma coisa interessante que ele falou? A gente nunca teve, né, tipo, televisão no quarto. Mas ele fala assim, se você quer ler mais, a primeira coisa que você faz é tirar a televisão do quarto e deixar o livro. Porque é muito mais fácil você ligar a TV do que ler, né? Do que pegar um livro pra ler, cara. E você já chega meio no automático, né, assim, ligando. É verdade. E o seu cérebro tá programado pra economizar energia. Então, tudo que você vai fazer, é muito mais difícil você ler do que ligar uma televisão e ficar olhando pra tela e recebendo aquele, né? Sim. E aí, gente, tem um outro livro que eu tô lendo, que chama Disciplina é o Destino. É em inglês, na verdade, Discipline is Destiny, do Ryan Holiday. Não foi traduzido ainda, mas vai ser. Esse autor já lançou outros livros e eles têm versão em português, então, daqui a uns meses tá chegando aí nas livrarias. O que você tá com essa cara? Parece que é um livro de biblioteca antiga, não parece? Então, o Ryan Holiday é um dos maiores especialistas em estoicismo, que é uma filosofia antiga. E ele escreve esses livros baseado na filosofia estoica. Eu já falei desses livros lá, de alguns livros dele lá no meu Instagram, quando eu comecei a ler esse daqui. Mas agora que eu comecei, gente, esse livro virou mais ou menos, não vou dizer que é a meta do meu ano, mas eu senti que, como ano passado eu me mudei, a nossa rotina mudou, tive que aprender muita coisa, a parte logística me demandou muito tempo. E depois da pandemia também, eu tô me sentindo muito desregrada. Em que sentido? Eu tive que fazer muitas concessões, né? Então, assim, tipo, ah, eu acabei de me mudar, eu não vou conseguir fazer exercício três vezes por semana, quatro, cinco, enfim, o tempo que eu gostaria. Ah, eu acabei de me mudar, eu não sei aonde que é o melhor supermercado, onde eu vou conseguir as coisas que eu quero comer. Foram acontecendo muitas coisas e eu fui abrindo muitas concessões, que juntou com as concessões, concessões, que eu já tinha aberto da pandemia, e eu acho que eu me afastei muito do meu normal, que é ser essa pessoa que segue os hábitos, que planeja, que executa. Porque a história desse livro é sobre isso. Pra mim tá sendo sobre isso, né? Porque o livro não é exatamente sobre isso. Não adianta nada você planejar, você modular o ambiente, se você não executar. E eu sou muito boa nas duas primeiras partes, mas eu venho falhando nos últimos anos, na última. Eu planejo, eu imagino, eu preparo um ambiente, sabe assim? Compro as roupas de ginástica e vejo os horários da aula. E, ai, mas dá uma preguiça hoje, não. E esse livro tá me fazendo me lembrar de que é importante a gente executar. E ele me fez lembrar, eu adoro, de uma outra parte aqui do poder, do hábitos atômicos, que eu só chamo de poder do hábito, que ele fala que os verdadeiros experts são as pessoas que sabem lidar com o tédio. Você só fica realmente bom em alguma coisa quando você executa várias vezes, né? Então, os jogadores, eles treinam, sei lá, o cara vai bater pênalti, ele treina no treino dele, 20, 50 pênaltis por treino, e ele treina todos os dias. Todos esses números foram inventados na minha cabeça nesse momento. Mas é isso, né? A pessoa, pra ela ir ganhando expertise em qualquer assunto, ela vai repetindo aquilo, vai treinando, 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 até que aquilo passa a ser parte da pessoa. Continua tendo ali a paciência de repetir o treino, pra que ela continue sendo essa pessoa expert nesse assunto. Porque se é o Neymar que é o melhor batedor de pênalti do mundo, há controvérsias? Não. Ah, sei lá, da seleção brasileira, porque quando teve a Copa, falaram que ele era o melhor batedor e ele não foi escolhido, tá, tá, tá. Se o Neymar parar de treinar pênalti, daqui a um ano, provavelmente vai ter alguém melhor de bater pênalti que ele. Então é isso, o hábito só é hábito se você continua realizando. E você só vai ficar melhor naquilo que você faz se você tiver a tolerância, e esse livro aqui fala muito disso, do Ryan Holiday, a tolerância de repetir aquilo pra você chegar onde você quer chegar. Então você vai praticando e você vai virando um expert naquilo. Ou seja, você faz aquilo com mais facilidade, você já entra um pouco no automático. E por que que isso é tão importante? Porque lembra que eu falei que teve um ano que a minha dedicação era o sono, um ano que era as finanças, um ano que era o exercício? Hoje em dia não há esforço nenhum pra mim ir dormir cedo pra acordar cedo, como já foi um dia. Por quê? Eu me dediquei vários dias a tornar aquilo um hábito, e que realmente virou, eu durmo cedo, eu sinto sono cedo, eu já começo a minha rotina cedo, porque eu sei que eu vou acordar cedo no outro dia descansada, e isso é muito importante pra mim. Da mesma forma, os exercícios. Eu não tenho mais que ficar me sentindo motivada, não, eu simplesmente vou, porque eu consegui tornar aquilo um hábito na minha vida. Por isso que é importante a gente ter a disciplina, ter a tolerância de repetir esses hábitos, até a gente pegar isso como uma coisa nossa, como parte da nossa identidade, que é também algo que o James fala no livro, né? Exatamente. Isso é foda, sabe o quê, galera? A gente tava assistindo outro dia um seriado, cara, tava incrível, normal, legal e tal, e faltava um episódio pra terminar. Amor, vão terminar esse seriado hoje. Ela olhou pra mim e falou assim, não, já sou nove e meia, tenho que dormir. É, não, não dá, o meu sono é inegociável. Eu preciso, eu gosto, faço questão. Inclusive, assim, quando eu vou marcar coisa com os amigos, eu prefiro marcar o moço, sabe? Porque o jantar eu vou acabar atrapalhando o meu sono. Vira parte de quem você é, eu sou uma pessoa que dorme cedo. E isso também é uma maneira de você conseguir adotar um hábito novo. É uma das estratégias que o James fala, né? É muito mais fácil você conseguir se imaginar assim, ah, eu, não é assim, ah, eu quero fazer exercício todos os dias. Ao invés de pensar isso, você pensa, não, eu quero me tornar uma pessoa forte. Imaginar quem você vai ser, a que grupo você vai pertencer, te ajuda muito mais do que pensar, não, eu preciso dormir cedo todos os dias, ou o sono é minha prioridade. Não, eu sou uma pessoa que dorme cedo. Eu sou dessas. Sabe uma coisa que ele falou, cara, que eu tava pensando desse jeito, e olha só que interessante. Conta. Ele falou assim, faz parte da sua identidade, né? Então, eu quero me tornar um atleta. Eu quero me tornar um corredor. Não quero, não é, o objetivo é esse. O objetivo é fazer daquilo a sua identidade. Sim. Não é, por exemplo, correr uma maratona, porque normalmente o que acontece com as pessoas que têm esse objetivo, depois que elas correm maratona, elas param de correr. Elas param de correr. Não, você pode ser um atleta, pode correr sua maratona, e pra sempre continuar sendo um atleta. É isso. Gente, esse é um assunto que eu gosto muito, porque realmente mudou a minha vida, como eu contei pra vocês, como eu venho mostrando pra vocês, né? Ao longo aí desses últimos anos. E é um assunto que eu não canso de estudar, porque eu acho muito incrível, assim, a gente conseguir entender como o nosso cérebro funciona, e como que a gente pode usar isso, né? A nosso favor. Então, se liga nas minhas redes, no meu Instagram, TikTok, todas as outras mais, sei lá onde mais é o ponto. Twitter. Que eu estou sempre falando sobre isso, e quero muito saber qual é a sua meta desse ano, e o que você está fazendo todos os dias pra você alcançar essa meta até o final de 2023. Estou dando um para-casa nesse vídeo, mas eu espero que ajude vocês. Gente, feliz ano novo, estamos oficialmente de volta no canal, eu encontro vocês aqui duas vezes por semana, se inscreva e compartilhe com os amigos. Um beijo, e até!